A cidade de Santarém recebeu no passado dia 25 de junho os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. A recepção da Cruz Peregrina e do ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, teve início no campus andaluz do Politécnico de Santarém e seguiu em procissão com paragem junto à estátua Celestino de Graça, no Largo Cândido dos Reis e na Igreja de Marvila, até ao Jardim das Portas de Sol, onde se realizou a cerimónia de acolhimento dos símbolos. Ao som do hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, foram cerca de 30 entidades da cidade de Santarém que carregaram a Cruz Peregrina com 3,8 metros de altura e o ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, com 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura. A peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude tem sido uma oportunidade única para os fiéis e os jovens de Portugal se aproximarem da mensagem de fé e esperança transmitida pelos símbolos que representam a união dos jovens católicos de todo o mundo e inspiram a reflexão sobre os valores do Evangelho. Santarém é uma das cidades de acolhimento que espera receber milhares de jovens peregrinos de todo o mundo. Os símbolos vão permanecer em Santarém até dia 26 de junho, passando por diversos locais da cidade. Hoje tivemos a aprecição dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela nossa cidade de Santarém. Começámos ao pé do Politécnico e acabámos aqui nas Portas de Sol, onde tivemos a participação de várias entidades da nossa cidade, religiosas e não religiosas, e onde pudemos fazer um bocadinho um momento de caminho e adoração para os símbolos. Acabámos aqui nas Portas de Sol, onde estamos agora a ter um momento de adoração e de contemplação também da lesíria e dos símbolos. E está a ser uma manhã muito divertida, muito interessante. Já contamos em Santarém com cerca de 200 voluntários e 100 famílias de acolhimento, que estamos muito contentes por isto ter e que nos vão ajudar a erguer a Jornada Mundial da Juventude aqui em Santarém. A peregrinação dos símbolos teve início em novembro de 2021 e tem percorrido as diferentes dioceses de Portugal. Santarém é, assim, a 20ª diocese a receber a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salos Populi Romano. A Jornada Mundial da Juventude decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto.